MC Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus, só Jesus É, mudei, eu resolvi mudar 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 Pô, é engraçado, aos quinze a gente quer viver Quer crescer, quer fumar, quer beber Quer tênis importado, não quero os pais do lado Aparecer é o lema, tipo problema Uma mina de esquema, tarde joga bola Depois da escola tem rolê, a noite tem rolê Calça Fioruci, tênis, chimpa, adidas, dentona, melissa Como o tempo passa, a noite me dá asas Hoje eu sou pai, sonhar não quero mais Hoje vivo a vida, só realidade Saudades, ficou pra trás, já ficou pra trás Conheci Jesus, com ele eu quero mais Domingo na igreja, almoço com a família Essa é minha paz, essa é minha paz Mudai jamais Fielmente seguindo a Jesus É, mudei, eu resolvi mudar 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 MC Tiozinho 2014 Fielmente com Deus Somente com Deus